Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Dai, eu fui na academia e agora eu vou para o supermercado, eu vou andar até o supermercado, acho que 10, 15 minutos, então eu vou lá e depois eu vou para o shopping, eu do lado, para encontrar com minha amiga e comprar alguma coisa, tá, tchau. Boa tarde, eu fui no supermercado e agora eu vou sair de casa para o shopping, raspou? Não. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu, agora eu vou cozinhar.